Aqui a gente põe em reposição Assogueiro do Assogueiro Blair, você fala muito, ó poderoso campeão do Deus Sangrento Derrotou o Aegis, o Tribior, liderança mais 4, não tiver em território próprio, o aliado Ataque corpo a corpo mais 4, não tiver em território próprio, o aliado Nada a ver com esse cara do The Dwarves aí, não dá a ver, não dá a ver Nada a ver Nem barba eu tenho mais Aí sim, ela acordou aí, mano Tá aqui lutando a guerra pro cara, não mexe o músculo Destruição da Bretonha, dane-se que Svenga perdeu em Languilha, isso faz tempo, os duques da Bretonha não cairão Liderança mais 5, voltar contra a Bretonha, bolsa com utilidades grandes mais 3, voltar contra a Bretonha, dados ganham o dobro de experiência, voltar contra a Bretonha Aqui agora a gente vai colocar Esse daqui pra todo mundo ter ameaça vindo de baixo, até aqui pra ganhar vários usos Você vai colocar esse daqui, o portal está ativo, porém não posso ir no momento Nossa, sério que você podia matar qualquer bárbaro solteador que eu tenha, qualquer escolhida, você quer matar o meu gigante, o meu Groovedor, demoro 3 turnos para encontrar o meu Groovedor É sério, meu Groovedor É sério, meu Groovedor É sério, meu Groovedor É sério, meu Groovedor Aqui que eu vou matar os escolhidos, beleza Vem aqui, tá difícil O Mike tá difícil O Wolfric veio aqui pra cima, não entendi Esse exército maravilhoso Tá difícil Talismando a Preservação... a realizante de Talismando a Preservação que eu for a Portadora é capaz de resistir a ferimentos fatais As welcome global é de 17% Ok, aqui pode colocar agora Hum... Tirar tempo de assistência do inimigo Vamos reduzir o desgaste Reduzir o desgaste, mas eu só quero pegar o que reduzir o 8% da manutenção Vou ter que focar esse negócio em reduzir a manutenção em quase todo mundo Para conseguir viver Porque eu não tenho já o negócio do Zlanet que reduzir 15% de cara né Então tem que se virar com o que temos Spread ruin on them Distraction for all Eu vou mudar o que eu escolhi Eu vou derrotar Você é um deus? Deixe-nos corruptos Nidaboom Nidaboom Esse é o seu Eldritch Fire Paga uma peste ai na moral amiguinho, não precisa de uma peste ai Isso é ruim Boa de ver Vamos atacar aqui agora Caricizer que eu sei que o mapa pelo menos funciona né Eu acho, deixa eu ver antes da play velho Quer ter que abrir o jogo de novo e jogar a sorte, ai funciona Real assim eu curti do inicio ao fim velho E também sucesso Vocês podem vir aqui Se precisar de alguém destregar as quebra ferro e as torres que tiver ali, tente chegar perto Caricidas 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 A gente vai se abrindo. Eles vão se abrindo. A arte é sua! Você é grande, mas não é dois, hein? Hum... Quebra-ferro junto aí não dá De fato tem um quebra-ferro em todo lugar, né? Uma ordem! O que é que ele quer? Quanto é que ele quer? Agora pode jogar um negócio lá Vem e tem muitas glorias! Rápido, está vindo longe. Será para jogar na carruagem, para ver se o Maguinho é muito bom, ele é muito lento. Um dia nosso Mago chega ali para ajudar a gente, vamos ver. Quando é um mistério, mas um dia ele chega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os deus escutados me mandam. Até agora. Vamos lá. 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 Agora! Die! 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 Tails, nós! Rickarock! Now Tails, nós! Do not share anymore! Achou, come on! 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 Vitória pica, né, jogo! É, MMORPG eu passo longe hoje em dia, cara. Não tentei pra esse mais não, velho. Chaos Chariot! Não que eu seja um cara muito ocupado, mas realmente tentei pra MMORPG a vida de caríssimo. Oh, quantas pessoas! O que é isso? Para o Chaos Chariot! Bem sensacional também, toda MMORPG que eu me dedicava a makefalia, então... Tô dando desanimado com o gênero, velho. Tá, vou pilhar aqui... Move! Não tem movimento pra atacar de novo, então... Vamos esperar aqui fora... Não tem movimento pra atacar de novo. Que bom dia chega aí, amiguinho! Aguenta aí, velho! Eu sei o que vocês acham! Falta alguém... Eles vão ser dominados Mas a gente testa, né? Vamos ver se vai prestar O que é isso? O que é isso? Você até pode ficar no canto metendo bala, mas não dá para fazer isso em toda batalha Isso que é uma parada Em cerco, acho que esse exército vai sofrer um pouquinho Agora é meu tempo Montar um exército com 20 fanáticos e sair teleportando eles no portal também Deve conseguir pegar alguma cidade para o bostinho Falou Lego, boa noite, valeu pela presença aí Porta de diversão na funcionalidade? Então, né? Os dois, na real, você vai se divertir com funcionalidade Adoro os exércitos temáticos, vocês sabem Eu super apoio Mas vocês tem que entender que a gente está com uma falência aqui, né? Se a gente não precisar de um exército decente, estamos fodidos Meus cultos Todos indo embora Ainda bem que o escape se reproduz rápido, né? Ainda bem que o escape se reproduz rápido, né? Vamos jogar Albion Online, Zeg, onde a economia é feita pelos jogadores Não, eu já tenho Albion aqui, por que que é Albion Online, velho? O Albion Offline é muito mais legal Imagina super! Dentro dos Usos Tá difícil achar um lugar que conta como Outpush Vídeo jogar de Norsk E aqui agora... Já não voltou os fantasminhos, isso é bom Eu poderia deixar os caves aqui, mas realmente qualquer cidade que tenha preso aqui é muito perigoso Você precisa destruir todo mundo O caos! Não, esse cara aqui... Vou botar um Senhor da Morte agora Você tenta! Não, não, não Meu Eldritch eu vejo Não, não Mas a gente tem um herói da Praga, Meg Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Você precisa de um boon Espera aí Aqui é minha Tempestos e fogo! Traga-o para a roaia! Tempestos e fogo! Eu vou botar um Senhor de fato É que Norsk não tem acesso ao cara da Pest E como a ideia é colocar a tribo dos Rotbutts só Eles são focados realmente em Norsk e Guerreiro do Caos Ah, e os caras não colocam os... Os Senhores Skaven Eu já pedi, já falou Coloca aí os Senhores Skaven Fica legal, mais diversidade para recrutar Não sei o que Não, não sei o que Não, não sei o que Não, não sei o que Agora Os Os Esses Eu morro Por Caos Se o Arco chegar declarando guerra na gente vai ser um problema também Agora é o caos. Cuidado. Você está morto? Não manipula-me. Onde foi o meu dinheiro? Destrução para todos. Vem para cá para ver se ele vem em cima da gente. Vou atacar o pontão dos escombros. E o zoom, a gente vai pegar o cemitério de Gakaris agora. Põe aqui, põe aqui. Aqui, vamos colocar agora... Tem que ser 5 pontos, então põe aqui e desgaste de novo. Estou pronto. Estou pronto. Eu vou lá. Não compreis vassalizar os North Skulls. Porque eu preciso das cidades deles. A cada cidade que eu consegui pegar deles, eu consegui recrutar... Consegui esse negócio aqui que no level 3 reduz 1% da manutenção de todo mundo. Então é melhor pegar as cidades mesmo. Mas na hora que eu queria vassalizar os Kulls, né Zen? Não, não. Estou aí com o Skulls, agora sofrendo pela mão do Kulls. Isso, vem para cá pegar a gripe. Ela está vacinada? Se não tivesse, fodeu. Ah, feriram meu carinha aqui, mano. Triste. Tem um full stack aí. Ora, ora. Parece que a máquina caiu na Arapuca que ela mesma sempre faz. Ela não conseguiu andar porque ela foi bloqueada por ela mesma. Que coisa, não? Não, não. Adeus, mais 750 de renda. A cada cidadezinha com esse trinco do Skulls em cima é um malagre, né? Escorrendo, velho. Aham. Aí ele que mordeu a bait. Mano, tem muito orc, velho. Caralho, tirou a cidade dos caras e não adiantou nada. Tem muito orc aqui ainda. O que é isso? Beorg. Hum. Não. Agora isso que é paz. Agora isso que é paz. Será que se eu fizer paz com você... Você já fez paz com os Skaven né, em relação aos aliados Você tem que ganhar com o Belacor ainda Eu não vou aceitar não Sem papo O cara me atacou por nada Estendendo o suporte do subterrâneo Mais forças que irão ajudar debaixo da terra Usa de habilidade de exército mais um O MS vem debaixo Ok O que temos aqui? Para que segure essa besta Tem que ir ao lado ali Inclusive aquele cara está sem nome Deixa eu pegar um dos que vocês mandaram aqui Porque tem uma galera que está sem nome Esse Vigo aqui por exemplo Esse Vigo que se alguém me tinha mandado o nome dele Quebrei e esse cara não foi nomeado Agora fiquei na dúvida, acho que esse cara foi nomeado Esse aqui eu tenho certeza que não foi Esse aqui é o Zezé Cria da Rocinha Duvida de alguém adivinhar quem que pediu esse nome Duvida de alguém adivinhar quem que pediu esse nome Hum 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 Precisa de estar com vocês aqui Aqui você vai vindo pra cara que o Norn Aqui você vai vindo pra cara que o Norn Agora eles vão ver o poder Agora eles vão ver o verdadeiro poder Passem o ruínio em eles Vamos pra cá Vamos pra cá Agora Vem até aqui Que é onde a gente consegue né Tem algumas áreas deles aqui Tem algumas áreas deles aqui Pode ser que pule pra cara que a Azor depois Não 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 Pode colocar aqui o negócio de dizer manutenção Pode tirar esse negócio aqui Não, deixa ai os heróis Deixa ai, deixa ai Tá boa Já vou mexer Zoom Aqui já foi tudo dentro das cidades deles Falta lá em cima agora Volta pra cá por enquanto Já vai subindo Essa rebelião ai não vai conseguir pegar a cidade Eles vão ser Vigo Vão bater aqui na outra Tritura Já vai virar Um ato glorificante cadam ai meu filho Que movimento Agora é Chaos Vamos pegar o outro Caça inimigos Eu não vejo destruição. Não! Você tenta! Despoil! Não, agora! Agora! Múltiplo planície, planície tem menos. Encontre o caos! Deixe-nos corruptar! Esse exército está bem carinho também, velho. Aqui pode colocar crescimento agora, tira isso. Aqui eu já mexi, você... Ah, vem para cá mesmo, vai! Múltiplo velho! Múltiplo velho! Múltiplo velho! Múltiplo velho! Tem... Bahia Polar primeiro, que é a mais exposta. Colinas... Guarnição... Não sei se ela teve, mas tenta aí... Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Não sei se ela vai dar muito mais dinheiro para mim. Mas se for para um lugar afastado eu também consigo espalhar bastante cultos lá do... De Nergo, né? Na bretória eu não vou conseguir fazer isso. E os cultos dão muito mais dinheiro para mim do que pegar uma cidade. É, eu vou para o deserto mesmo. Não, eu ia para o vórtex, eu ia para o vórtex. Enchei de scaven lá. O cara é tipo um pirata velho, consegue recrutar desertos na água velho. O cara é tipo um pirata velho, consegue recrutar desertos na água. Eu acho que falta só o Igrin nesse cara aí para matar. Quanta rebelião em... Só não mata lá com os caras no ataque. O cara onde o cara foi de base. Aí, fodeu mesmo. É necessidade que dá dinheiro velho. Que guerra, soldado! Eu vou ajudar aqui. Queawaço, mas... Já vou cair, já. Não tenho como segurar essa aqui por causa que eu tenho não. Ah, que desculpa essa merda. Ainda já está a qual mesmo? Uma bosta. Traga os ruínas Travente-os Traga-os em ruínas Traga-os para o caos Destrua-os Você tem o meu favor Rei martelado, Rei Legítimo foi derrotada Quem Renato foi exibido Derrotou o Belegarde Martela de Feu Liderança mais 4, frequente Batalhas de Interceptação Subterrâneas Taqui Corpo Acordo mais 10, frequente Batalhas de Interceptação Subterrâneas O cara que morre naqueles 59 mil É disso que o povo gosta Derrota corajosa, esse povo não gosta. Tomei que eu já luto. Que caos! Você é um deus? Meu culpado que eu vejo. Que caos que eu tenho aqui, né, infelizmente. Se falta uma cidade só, eu acho que vai de base. Aqui ainda faltam 5 turnos para a gente terminar de montar o exército. Por Eldritch, eu vejo! Destrução para todos! O que? Aqui só meto a guarnição aqui. Aqui só meto a guarnição. Eu estou achando que esse cara está indo para uma cidade aqui atrás, mano. Tentando, pelo menos. Cadê meu herói? Vamos dar um rolê aqui porque todos os exércitos do Tino estão nessa costa aqui. Se eu teleportar para cá... Não vai ajudar em nada, né? Eu só preciso pegar a visão de uma cidade que esteja aqui nesse outro lado aqui, ó. Sim, meu lord de mudança. Aqui agora a gente pode colocar... Para o portal reparar mais rápido. Spread ruínio em eles! Ainda não pode colocar... Eu vou aproveitar até que o Zoom está aqui. Eu vou aproveitar até que o Zoom está aqui. Eu sei, eu vou levar ele também. Eu vou levar ele também. O memória é boa, né? Acontece. Essa batalha é incrivelmente difícil aqui com essa galera. Eu vou ter que lutar. O botcar aqui mesmo. O botcar aqui mesmo... Aterra aqui, atira aqui, atira aqui. Correndo rápido! Estou indo rápido! Danger! Direita-nos! Sim, esse mesmo! Maravilhoso! Agora pode acelerar porque não estão chegando em outra pessoa. Ah, sim, estou ligado. A guilda que ele entra lá, né? Da primeira temporada. A guilda das ruas. Eu sou o Sorcerer-Lord. A glória do Nurgle. Haja bomba. O tormento é seu, a mágica é o caos! A mágica é o caos! Tô pegando meio só na maceota lá no finalzinho Acho que ele tem 3 uso de ratalhada pelo exército Maravilha Vou colocar mais uma vez se vai mais rápido Criar tudo! Diga! Diga! Criar tudo! Vá! Lá! Criar tudo! Onde eu sei que o cara joga o M.M.O. e tenta ir para ser inteligente? Absurdo, isso é totalmente irreal. Dá para ser os dois. Trabalhadores! O que? É o trabalho! Não divididos! A arte da mágica é nada! Oh! Serenidade! Soltar! A boca que entra! Cheguei ao miem, após As Cortes da Pílula! Pegue essas linhas fora das paredes cruzadas! A primeira consequência é o caos de caos. Não! Não! Agora você morre! Deixe-nos corrompê-lo! Volte-se agora! Destrução para todos! Minha magia é sua! Minha magia é sua! Viveram para cá que você encontrou o Zezé no caminho. Agora é o caos! Que bom que a Lastra não começou a vir para cá ainda, né velho? Ele está bem quietinha dele lá e deixa ele assim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Exatamente, o andar da casa lá é maravilhoso O problema é só chegar até lá né, mas é só tocar surgeland de fundo que tá de boa Tocar surgeland de fundo até fazer almoço fica épico Onde você pensa que vai? Argor, Birrento Para o Fjord de Tricos que tem 11 Que fela da mãe né, vai fazer outro caçar ele pro mapa inteiro Gente, vamos maneirar as rebeliões aí que tá tendo umas coisas tensas agora Na moralzinha Chamada de 24 horas dos... como é que é? O Skitter Gate pode ser reparado mais rápido e melhor com suporte técnico Agora eu vou melhorar ainda mais aqui Quero esse portal funcionando 24 horas Descobre! Perceba! Agora! Eles vão se dominar! Descobre! Descobre! Vem! Vem agora! Você é um deus? Olha essa rebelião aqui em cima velho Olha essa rebelião aqui em cima velho Vem agora! Você dá pra segurar esse aqui não? Você tá louco aí Você dá pra segurar esse aqui não? Você tá louco aí Aí põe isso aqui pra dar dinheiro agora né? Aí põe isso aqui pra dar dinheiro agora né? Poderia te passar, Belacor, pra você ficar forte É o que eu realmente preciso Eu vejo destruição Eu vejo destruição Você... vamos lá pro portal Você pode ficar mais perto aqui também Você pode ficar mais perto aqui também Você pode ficar mais perto aqui também Você tem dominado? Mestrema... K Agora é chaos Não gosto de Chaos Mas vinheta mesmo 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 Você é um deus? Você é um deus? Agora, você vai perder. Absolutamente um deus. O deus, direta-me. Agora sim estamos conversando. Agora sim. Câmaras podem melhorar essa daqui. Império reduz a maltenção. Esqueci de mexer alguém. O que é que eu vejo? Vou segurar, né? Se passar para os esquinas vai dar ruim. Nós vamos agarrar os fãs. Nós vamos agarrar os fãs. Esse esforço vem. Um com a floresta. Agora acho que só falta Karakiaz, rapazes. Provavelmente vão ser confederados agora. Ah, tem os Arxil lá embaixo ainda. Tá de boa. As cidades fortes que o Belegard tinha já foi... Esqueci de ruínio neles! Prontos? Deixe-nos corruptos! Prontos? Agora levar o Zoom até o portal, né? E aí a gente vai ter quatro exércitos para atacar o Vortex. E tentar tirar o máximo de dinheiro possível de lá. Talvez até soltar uns unscaven lá com o culto. Vamos ver. É só o Lothurn que eu tenho interesse. Tem que o Lothurn dar dinheiro e é um custo avançado para a gente. Que libera tecnologia também. Tem uma opção de mandar para o deserto também. Você quer ir para o deserto? Quer desistir da ideia do Vortex? Quer desistir da ideia do Vortex? Não. Ou a Lustrega também. Dá para ir para lá. Não, só dá para fazer um. Se fosse fazer dois portais seria muito bom, mas felizmente não dá O melhor é o sistema de resfriamento O sistema de resfriamento foi replanejado com canos correndo através de águas gélidas do Mar dos Garras Nice Agora já reparou essa galera aí, vamos descer aqui em direção Azarxil Vamos lá para a destruição Aqui pode pancar esses orcs aqui Move! Regra de ruínio! Força para a morte! Não sei não começar a matar os barquinhos logo, ele tá ferrado Descobrindo! Tinha alguém que tá em guerra comigo aqui embaixo né, a rebelião Vamos voltando aqui também para ir para o portal Você pode vir para cá já Pesquisa agora, vamos colocar aqui para brigar com os elfos nobres Fala, vamos lá A rebelião reduzida matemática em um por cento Montanha Cinzentas, Ordem Pública Quem que falta? Opa! Pegou, pegou Opa! Pegou, pegou Abraço, Tyrion. Não usa máscara isso aqui, não. Aqui já foi todo mundo, aqui eu esqueci o game, não, né? Só até aqui eu posso vir, não dou até aqui. O resto acho que todo mundo já tá no esquema, né? Só realmente tem que esperar o deserto da Santa Atragadora, vai demorar 3 turnos. Vai ficar pronto. Mira, falta um slot pra preencher aqui. Vou ter que esperar 3 turnos de qualquer jeito. É que falta uma escolhida, né? Pronto. Cara, eu vou montar outro exército de fanáticos. Eu realmente gosto da ideia de mandar um monte de fanáticos loucos, igual no Vermintide. E pra ficar mais tematizado, isso aqui vai ter... Fanático e esquema e escravo. Não vai nem matar nada. Você, eu queria colocar o canhão pra você, velho. Tira esse carinha aqui. Vai esse canhão aqui. Só espero que o portal não dê problema, né? Igual da última vez que eu não consegui teleportar lá do nada. Porque eu perdi a cidade que eu abri o portal. A gente vai ter... Cinco exércitos, né? Com esse que eu tô montando agora aqui dos fanáticos. Então, só andar em par e... Em volta da cidade que a gente pegar. É isso. Tratado de paz, com certeza. É isso. É uma chuva de coisa... Como é que a Breton declara a guerra na gente ainda? É, Ragnarvan. Liderando mais no exército de fanáticos e escavens. Tá bom que o Stark tá indo embora, enche o saco de outra pessoa O melhor corpo precisa urgentemente melhorar a história dele, tá horrível Uns 15 mil de renda, hein? Tá bom, o que mais? Não é Lothbrok, acho que é Lothbrok Acho que não é Lothbrok, acho que é Lothbrok Não é assim? Lothbrok Você é um deus? Distração para todos Eles vão ser dominados Ah, é que ele não é o Lothbrok, é o Lothbrok Entendi Famoso Tocadário do Carilha Só vou permitir porque já passou da hora do Tocadário do Carilha Lothbrok Bodvar Acredito, mortais vão falhar Trabalhar a rebelião Trabalhar a rebelião Trabalhar a rebelião E os rolos vão se amarrar Você puder A gente tem que pegar o Manticore. A gente tem que pegar o Manticore. Para a distração. O emblema dessa bandeira é antigo e idolatório de quem o vê, ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por estudo arcano. Essência magia 30% e essência visca 10% Ah, eu gosto bastante dessa flama lixa tanto que eu pego. Onde você pode ir, amiguinho? Aqui tá todo um mini portal lá, né? Você pode caçar o Air Code aqui, ó. Ele tá nas últimas. E a gente se livra do cabal de vez. Spoilers, vem! Sim. Vamos falar sobre isso. Agora é caos. Se pegar a capital dele primeiro, seria maravilhoso. Noctilus tá aqui também? Tem que ser um fogo. Eu vou te ver a destruição. Começou! Você tem que se juntar. Você é Deus? Eu gostaria que você é Deus. E você é Deus? Agora sim, acho que eu mexi todo mundo do que podia, né? Exatamente. Rapaz, o Tyrion vai entender nada, velho. Eu vou realmente fazer o que a máquina sempre faz com o jogador, né? Que no caso, quando você joga a campanha do Vortex, quando você começa a fazer o ritual do caos, spawna cinco exerdas do caos em um lugar lá, do nada. É exatamente o que eu vou fazer com o Tyrion. Tá louco? Quem tá atacando ali? O guerreiro do caos tá com o Palácio das Águas. Nossa, eles nunca chegaram ali, velho. Doideira. Será que vai ter invasão do Arcanessa? Porque eles não estão apanhando nem um pouco, velho. Porque a gente não tá batendo neles. Tomara que não tenha, velho. Porque eu realmente não queria que ele viesse. Assim, eu podia ter desabilitado a invasão do caos no começo da campanha também, né? Mas, deixa aí a galera vir contestar a nossa destruição. É, uma vez que você pesquisa ela, Júnior, já era, velho. Ela te assombrará para sempre. O algoritmo do YouTube entende que você só quer ela, velho. E aí, o cara se corrompeu, ela tá seguindo a Moonhauer. Aí é foda. No próximo turno, o rapaz já vai ir com a gente aqui. Mas a gente pode ir adiantando o ataque já, né? Em seguida, a destruição. A pergunta é, vocês estão prontas, crianças? Vou até salvar porque vai com o portal da zoada. Recente. Vamos lá, tem. Liguei lá. O portal está ligado por oito turnos. Atenção, todos envolvidos. Temos oito turnos para dar o deploy. O céu primeiro. Os deuses dirigem-me. Ataca! O despoio! O caimão ali. Eu chuto 70 mil. O cara é muito foda. Agora. Zoom. Ah, isso é tão divertido, cara Isso é tão divertido de fazer Simplesmente você sai jogando um monte de gente No portal aí, nossa, é maravilhoso E assim que faz, só pode invasão no calo, gente Acirrada ainda Obviamente que a gente vai aqui, né, salvar antes Vamos apelhar essa bagacinha linda Pegar a cidade pra gente O tiro nem sabe o que tá acontecendo, ele tá só Em choque agora o que tá acontecendo Tem um marco aqui, ó Palácio de Lothra é spoilado Segundo os Northcans, quem não consegue defender as próprias posses Não deveria possuí-las, né, um ponto Renda gerada 500 de renda Produção de artigos, elfos 40 baús Ordem pública mais 10, crescimento mais 30 Tá, aí põe esse daqui, põe esse Aqui pode colocar um negócio de infantaria Pra gente repor aí, né Eu vejo destruição Por caos Agora Vou deixar o zoom aí pra Bigorna do Val Que não parece ter ninguém lá Você vai vir pra torre Você tem minha promessa Sim, meu senhor de mudança E agora Que... Bodvar Zaraxil Pira primeiro Valeu, o Peraí Agora é caos Você tem Vou tentar pegar praga esquerda pro nosso aliado, né Se eu passar praga esquerda pra eles, eu duvido que o caos chega aqui embaixo O que? Agora eles vão ver o verdadeiro poder Vem pra cá, peraí Junto aqui Junto aqui Você vai embora Do seno entra no exército Glória espera Raviga-los Os deuses me dirigam Muita-los todos Deixe-nos sair Crescimento Os deuses me dirigam Ardente Treinamento Para você O que? O que? Você é o deus? Você é o deus? Você é o deus? Beleza Pronto Agora 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 O grande ruínio deles É Só pra você chegar mais perto, amiguinho Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Para o caos E meus poderes ruins Você precisa deus? Invade! Vai conseguir pegar aqui Com esse exército Oh yeah Bom, o que eu falei Eu não tenho muito interesse em Ficar com a cidade Então vou apelhar Fazer o culto E passar tudo pros esquemas O caos O caos Alpes aí pra cá Destrução para todos É isso Primeira etapa da invasão Foi o sucesso Pegar um capital dele De cara já Nem sabe o que aconteceu Relaxa Gorok Você vai ser o próximo Que eu vou abrir um portal Deixa eu resolver essa trilha do Vortex Acho que é a Breton Que está atacando os Elves da Floresta Destruiu duas facções Do Vortex da Floresta Destruiu duas facções Deve ter ficado Com certeza Espero que tenha Com certeza Achei que a gente estava Jogando Impérios Mortais O que que começou A campanha do Vortex Que bom é? Parece um 5 exército aqui A Rekulis está fugindo A gente já recrutou bastante gente Já vendo Ele está indo para o Outdorf A peste está se espalhando Melhor ainda para a gente Qualquer um do Ares O Caos Move Está sendo perdoada Estão derrubando eles Milagrena é uma... nossa, Milagrena é 78 mil, velho. 78 mil, hein, Milagrena. Eu tenho que dar um oi, né, velho. Oi, sumida. Seu homem é o deus e o deus, mestres. Isso é um problema. Então eu posso ir pra pra esquerda primeiro. Foda. Um ato glorificando. Nunca se engane. O Empire! Nós iremos lutar os pecados. Vá agora! Dominância! Vá agora! Deixe-nos corromper! Eita, calma ai. Vamos mostrar se deu louco. A despoilha vem. Eu vou espalhar peixe pra cá agora. Eu vou espalhar peixe em todo lugar. Eu vejo destrutura. O Nargos, Pestila e Glória. O caos! Fale o slaughterer! Nós vamos exaltar o nosso destino Nós vamos fazer o destino Nunca stop! Dominância Você está fazendo um erro! Você está fazendo um erro! Isso que é interessante Começado por gerações de ugros açougueiros Essa placa de bronze tem poderes poderosos É cheia de várias mandíbulas de ferro Que podem abrir e engolir o inimigo em batalha De acordo com os lucros A vítima que passar sobre essa A pessoa que é engolida por essa mandíbula Passa pelo grande mandíbula em pessoa Que é o deus deles Tendo consumido E ingerido O seu inimigo A vitalidade do seu oponente É transferida para o cortador Então vai regenerar 4 de vida por segundo E causa pavor E vai ser terminado Uma glorificação Isso vai incurir minha fé Agora é o caos Para o cara dar atenção De eu ficar perto dele O cara é foda o patroa O Robson agora também pode chegar aí para brincar E ele vai em direção a Torre Viresi ye na lieve Vai Você pode vir aqui amiguinho Parece um fanatico Agora! Vejo os alteadores! Vejo os alteadores! O que você tenta! Você tenta! A Luciana pode colocar aqui! Vejo os alteadores! O Caos! Vamos! O Ragnar não vai chegar agora, mas dá tempo ainda. Vamos falar sobre isso! Alpes, vamos reduzir a manutenção. 30 mil pagando em exército só. Baratinho. Vamos! 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 Eles vão ser dominados! Eles vão ser dominados! Vamos! 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 Mãe... O cara foi lá, atacou o Praga Skiven, eu acho que ele perdeu, parece Tomara que tenha perdido, porque eu quero pegar a cidade pra mim, velho Quer dizer, pro meu aliado Skiven, não pra mim O cara foi lá, não pra mim Caraca Deixe-nos corrompidos! Pronto! Coloque-o! Minha magia é sua Você não tenta Aventa-os! Aventa-os! Você não tem medo da morte! O que? Espere-os! Você tem minha promessa! Você tenta Nunca parar! Destruir! Recruitar na minha frente Eu vou mover quando eu escolhi Calma! Eu ataquei ele, vindo de um straight Eu ataquei ele e atrás dele tem água Ele recuou Aí meu exército falou assim Não! Passa aí, é justo que você possa recuperar, é justo! Aí o cara passou por cima da gente Tem uma volta, atravessou o mundo e tá lá em cima agora No princípio, eu tenho um bom dia É isso aí Eu vejo destruição Então você vai ficar andando junto com O cara aqui, né? Conforme a gente falou Vamos falar sobre isso Fulho Aqui O Lothurn pode melhorar a guarnição Melhor esse daqui Esse daqui Essa bandeira vai pra... Essa bandeira vai pra... Sei lá Perder um tigre aqui Então eu quero... Jogo 5 Por que o que eu quero matar todos meus ogros velho? Mesmo na morte, nós servimos Othwa! A distância é 10% Agora o outro cara que está lá em cima esperando pra chegar também, né? Cadê ele? Agora é o Cháos! Vá agora! Você vai andar com esse cara aqui? Porque aí um pilha e estabelece o culto, o outro já entra com o escape, a gente não perde dois turnos pra fazer isso Melhor Montanha Cinzentas, pode melhorar essa daqui Os Alpes aqui, reduzir a manutenção Boa, Dvar! Vamos ver como é que está aqui a situação Sim, é verdade Acho que isso aqui é atacar e conseguir recuar depois pra fazer todo o processo, né? Estabelecer o culto e conseguir parar É meus poderes ruins Vou fazer uma emboscada, acho, pra pegar esse cara aí, velho É, realmente os... Caramba, o que dá atrição é muito longe, velho Você precisa de um boom! Ah, você é o Deus! Eu viajo o mundo, Seekik Não quer nada Nossa, esqueci total aquelas cidades do canto ali Esquece o Egg aí, se não vai impedir o... Vai, Cold Você já fez parte do ratinha, né? Não, deixa que a Breton tem medo de matar eles aí Sem dúvida Crime né . . . . . . Ele não aceita. Agora é o Chaos! Você é um deus? Pshhh! Metei uma fogo de barco. Não entendi o plano do cidadão aqui, mas... seja lá o que ele estiver pensando, boa sorte, velho. O gringor mandou um Oxmo! Oxmo é bom demais! Eu acho que vou ter que montar um exército para bater em eles, porque até eu chegar lá eles não querem pegar a cidade minha. Acho que o Borja tem que botar a relâmpago agora. Tem um cara do caos que chegou do nada aqui também. Queria fazer aliança com esses outros prendeiros do caos. Se a gente fizesse aliança com eles ia ser muito estouro. Eu não posso lutar essa batalha se vocês me atacarem. Também que eu não preciso lutar. Ficou tudo bugado ali. Necróficos do Novo Mundo. Novo Mundo é como um enfeite imaculado, entorando para ser devastado. Ainda depois de da piragem com voados, elfos negros, elfos nobres, escape, homens, lagarto, reis na tumba e quase são pios mais 50%. Terem cortes de bloqueios que vem à armada. Esses cortes vêm. As cortes vêm. Sim, meus poderosos ruins. Tirem uns todos! Impacte eles todos! Apenas em disqueirá! Espere ruínas para eles! Apenas que não vou conseguir pegar as agentes... nossa... não deu muito certo isso aqui Acho que eu tinha que ter... Pegado direto para os esquinhas... Sabia que não dava para fazer o que eu queria aqui Agora já foi né Talvez com muralhas desbug, mas não é certeza Apenas o ruínio em eles... agora Eu prometo Eles serão dominados Eu vejo Despoilers vêm Despoilers vêm Ataca Agora eu vejo destruição Não dá para fazer nada ali em cima ainda Despoilers vêm Despoilers vêm Traga o ruínio Meu velho, eu vejo Inveja Aqui, põe o emprega da ferrugem Pronto Para frente Para pra slaughter Destruir Vem Pôr Agora pode estabelecer o cu nesse turno então espera Aqui pode colocar reposição de novo Cruzada Cruzada a gente já viu Alpes dentro de gelo Reduzir a manutenção Melhor aqui Reduzir a manutenção Guarnição Câmaras Pode melhorar aqui em Zark Zill Raikland Ubersraik E aqui em Pira de Inverno vou montar um exército para brigar com ele O que está vindo aqui atrás da gente Para o caos Eles vão ser dominados O que é o que está vivo? Oh Pera de Inverno vai para o caos Ele vai para o caos Câmaras Câmaras Vem Não vai parar Eu movimento quando o caos te despreta O Caos está aqui, por isso que o Tiro está sofrendo bastante, tadinho do Tiro Ele foi sanduichado e muito sem querer, eu juro que... Só que fudeu aqui meu plano agora também, o Caos vai vir aqui e atacar a cidade de Skaven Fui tapeado O Caos está fazendo Hum... A gente está fazendo isso Pronto cinzas ali no Império, ele tá tudo pegando fogo que doideira com esse full stack ele tá aqui embaixo, a gente sente que isso é alguma coisa mesmo que eu passei pros Skaven o Wix não tá com full stack do lado, ele consegue atacar em qualquer momento a gente devia ter lutado uma nó pra não perder tanta gente e aí não me lavem ele, eu moro no dedo de novo o Wix não tá deixando ninguém em paz, vai se expandir tem um monte de ruína pra você e aí 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 mesmo que eu tá aqui de novo tem 19 na guarnição né e aí eu perdi todos meus bárbaros salteadores e aí 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 aqui e aí Eu pergunto a destruição. Pronto. Agora eles vão ver o poder verdadeiro. Você tenta ir para a destruição. Pronto. Você precisa de um boon. Agora eles vão ver o poder verdadeiro. Movindo. Agora é o caos. Sim, é verdade. Agora é o caos. Não, você errou, errou. Nossa. Meu amigo. Se essa guarnição não estiver cheia, eu vou morrer bonita aqui. Eu não vou ficar aqui esperando não. Vamos falar sobre isso. Você está doido, cara. Ah cara, estou fazendo minha função aqui. Eu tenho que devastar tudo e tudo. E não falei no processo, que é a parte mais difícil. Mas estou fazendo o possível. Acho que o Zoom não consegue pegar aqui. Muita guarda-fênix. E muita fênix também. Você não pode. Vamos falar sobre isso. Os deuses diretriam. Aplausos. Aplausos. Os deuses diretriam. Dominância. Daqui. Onde? Muita. Meus santos concluírem. Você dare? Fique agora. Eu não acredito. Nossa. Esse cara está vindo com a alma aqui. Nervoso. Meu idade eu vejo. Eu vejo destruição. Não sei como conversar com esses hospedeiros do caos. Vocês nem aparecem aqui. Abre a dominância Quanto demorei para puxar um barba saltador? Dois turnos Eu não vou ter dois turnos com o Wicked aqui nem se eu quisesse Destrução para todos! Difícil, cara, a situação aqui, viu? Você cria! Ah! Red ruin on them! O que? Minha magia é sua Rápido para todos! Ah! Sim, meus poderes ruins! Pronto! Sinto que o Bojorer vai ser... Eu não sei, vai que essas unidades aqui me assuntam pra caralho, eu já usei essa merda, eu sei que é forte pra cacete, viu? Além de ter a bombinação fossa infernal E também tem o cara de... Minigun e o de lança-chamanas E com certeza não é o único Eles serão dominados! Caraca, velho, o que eu faço da minha vida agora? Bom, pelo menos a gente atrapalha bastante a vida do Wicked aqui, né? Mas eu acho que eu vou deixar o Bojorer aí, eu vou deixar ele aí quietinho, na dele... Quem que tá usando o Global? É o cara aqui de cima, né? Caraca, eu não é que eu odeio os Skaves aqui... Tanto que eu tô ajudando um aqui na minha campanha, né? A premissa dessa facção é ajudar os Skaves do Club Putri... As magianças Tentar recrutar aqui Ver se dá certo, né? Eu acho difícil, mas vamos ver se vai dar certo Pega tudo mais para essa outra outra, né? É hora que eu tenho tempo aí que tá... Dois turmas Eles vão ser julgados É isso Você tenta... Você tenta... Agora... Você tem o meu favor Move, agora! Um ato glorificando O que é? O que é? O que é? É o Teos Eu acho que é isso aí, velho De menos 15 mil, estamos em menos 10 agora Mas eu tô montando a Tezer, então vai voltar pro menos 15 Ele confederou o Teclas, né? Não, esse Tezer que eu tava passeando aqui debaixo De menos ficar de grande causa é normal, velho Nem fudendo... Ah tá, que susto Nossa... Quase tinha um negócio aqui, velho Por um momento eu achei que ele ia alcançar meu exército já Não vai dar tempo de recrutar o que eu queria, mas... Eu vou ficar quietinho ali, velho Se ele não atacar pra Agiscaven, pra mim tá de boa Olha lá, chegou o corno Manado do Caolho, por nenhum motivo aparente, quer atacar os Skavens, né? Porque ele tá em North, afinal ele quer deparar alguém e alguém E o jogador do jogo tá mais perto, então... Tá aí Tá aí Lixo Que isso? Como assim? Nossa, aí realmente o cara mandou a play da play Isso é o que eu chamo de next level player, apenas isso Caraca É aquele mesmo, o que acontece se usarmos 100% do nosso cérebro? 100%? Apenas para a perda e para a perda! Fala! Agora eles vão ver o verdadeiro poder Sim, meus poderes ruins! Não tem nada que deixe você ir na balaiva A mesma coisa é deixar você ir na balaiva... Ai, eu tenho a bandeira, a gente vai ter que ir para um turno antes O que você deixar ir na balaiva? Eu acho que ele ganhava a batalha do Iktler O problema é que tem a nuke ainda, né? Que ele guarda especialmente para o jogador, já que ele nunca luta uma batalha manual Vai agora! Veja a destruição... Ou o caos... Os espalhadores vêm! Muito bem, Arnulf! E um subiu E um subiu E um subiu Eu vou mover quando eu escolhi O verde O deserto nem foi machucado, pode só seguir a vida aqui Esse aqui está mais ou menos Traga a ruínia Você é de Deus? Me desculpe! Me desculpe! Me desculpe! Você é de Deus? Destrução para todos! Tem uma muralha no período de inverno ali Acho que dá para a gente segurar E um subiu Reduzir a maltenção Dinheiro E é isso aí E é isso aí O que? O que? O que? O que? Fino Establece o oculto Sim, é isso aí Agora Dominos Entendem Essa última imagem eu vou colocar o oculto Porque o caos está vindo e vai devastar tudo Eu refuso! Isso! Não! Seria muito bom se eu conseguisse invocar um Skaven no meio da área do Ikt na batalha e ele vai jogar bomba nele mesmo Eu conheço a máquina A primeira unidade que aparece na tela dela, ela joga bomba Tentar fazer isso Tenta fazer isso Tanta arrogância Vem para a destruição Pela saída O objetivo é destruir boa parte do mundo Só que essa mecânica do culto é que dá dinheiro pra essa facção, dá 750 por culto que eu espalho nas cidades subterrâneas Aí eu normalmente ponho o culto e trago uma aliada, aí é melhor ficar cuidando Só que se alguém atacar uma aliada e devastar, eu perco o culto Nós vamos estragar os frutos E destruir os frutos Não dá tempo de terminar em três turnos, um exercito full, acho né, vou fazer mais um full meme aqui, só de fanático, mas não dá não que eu to usando o replicamento aqui. São os senhores lendares saindo, vou tentar pegar a cidade de volta. É, o problema é que deu emboscada, mas ia zerar um pouco o meu plano, mas vamos lá tentar sobreviver isso aqui. Foda, não posso nem mais relaxar numa multi-empares aí ó, aí vem uns ratos e deixa o saco. Não entendi, mas ok. Você amiguinho, ele vai jogar os bichinhos na gente? Vou revocar vocês aqui. Quanto mais eles juntos vocês ficarem, vai ser pior. Vamos lá, vamos lá. O que? O que? O que? O que? Boa ordem! Tornado! Oh, tu, corre! Tornado! 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 Muito bom! Agora! Agora! Não, não! Fiquei! 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 Vem e por favor! É! Fiquei! Correto! Fiquei! 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 Aos gosso! Aos gosso! Clã-ratas! Não se desistam! Aos caras para bater na catapulta e larguem eles! Agora é o nosso tempo! Tem uma chuva Matei o Ikt Aqui já era, vem pra cá vocês E aí Não perdeu, beleza Então tira aqui Muito bem, prontos O que? Porta ou fã? É o que o Master pediu! Minha magia está pronta! Mas não tem como ele pega. Ele está com o seu imóvel! Não tem como ele não pega. Alguém! Escuta com o caulo. Espere! A faça uma arma. Espere! Conta o ciúme! Ficar! Há tempo para despochar! Passe, pera! Usar! Márcia-lórdia! Todos serão protegidos! Largos, pistola e glória! Escreve-me! Traga os escaltos para Khorne! Tens de guerra! Tens de guerra! Tens de guerra! Tens de guerra! Repita! Encontre-se! Nessa facção aqui tem Skaven, Skulls e Norsk, velho! Duas, três coisas muito boas juntas! Tch! Esse cara acho que nem alcança não, hein! Combinação corre pra caralho! Coz! Eu não vou acelar! Tinha 19 e agora só tem 16? O que aconteceu aqui? Melhor Fara a parada! Cadê a tribo do Ikkt? Um final feliz, Ikkt gaga... Pode ter sido completamente derrotado... Mas ele retornará em breve com planilha ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado! Derrotou Ichigar, reserva de poder dos ventos de magia Mais 10 pro exército, taxa de pesquisa Mais 10% pra toda facção Hum Não deu tempo do Freak chegar Nossa, sobrou só o rei da Bretona ali Caso podia ir embora daqui né Poxa, deixa que eu resolvo aqui Vai pra outro lugar Na moral Vai pegar as ruínas da Bela Cor O Arkham chegar, se chegar A gente vai precisar de você Ah, menos 9 mil hein Estão deixando a gente sonhar Sim Destrução por tudo Comédia Messi, a gente já leu Disparei ruínio em eles Os deuses me derrotaram E aí Tá, zoom, vamos cercar com você Me traz esse outro cara aqui Contestável, Easy Peas, Lemon Squeezy, Filhar 20.000, Estabelecer Culto, Entregue-os para o ruínio! Vamos falar sobre isso! Você é um deus? Sim! Lá debaixo de um archmage! Sim, meus poderes ruins! Nunca parça! Você é deus? Você é um pouco mais do que o Feeze! Você é deus? Eu vejo destruição! Acordem-os! Acordem-os! Não! Passe ruínio em eles! Mantenha-os! Não é suficiente! Estudado! O que? Estou pronto! Zumb! Pode colocar aqui pra você agora! Ahn... Põe defesa corpo a corpo! Tem uma capacidade de combate que vai precisar! ZZ, pode colocar Veste, explotar! Ahn... A gente põe em... A posição! Já tinha 3 pontos lá, a Robson, a lâmina mortal. Agora é o caos. Eles serão dominados. Os deuses me dirigem. Destrução para todos! Os caras dizendo que não tem escape no vortice, né velho? Foda. Eu acho que de exército a gente mexeu todo mundo já. Vamos lá e para o slaughter. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Simpsons estão indo a essa forma. Esse é o plano agora. Vamos pegar a vigilante da garota debaixo que eu já peguei por causa da tecnologia. A garota está devastada. Então nem isso eu consigo fazer mais, porque lá já não tem mais nada para ganhar dinheiro. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Tem 5 cidades. E aqui como é que está? O Mazda Mouche está cheio da grana aqui ó. Aqui compensa. É ali que a gente vai dar um oi. Guarnição aqui. Reduz a manutenção aqui. Câmaras, pode colocar guarnição. Esse daqui. Agora é o caos! Daqui vocês conseguem tudo de barquinha para o Mazda Mouche, né? Não tem segredo não. Depois... Eu sou o Nery. Ainda tem 18 cidades, parceiro. Da onde? Da onde o cara tem tudo isso? Fraquíssimo! Agora eu preciso de uma ajuda monetária aí, velho. Mas eu vou pegar os dados aqui tudo para mim e não me arrependo. Afinal, cada cidade de Norska é uma menos na... Na manutenção de todo mundo. Ok, eles realmente quiseram pegar o Altar. Ali Fenar, vindo lá da Lustre, né? Próximo portal. Olha lá então. Senão os Elves vão ficar mandando eles por aqui para sempre. Ok. 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 Uhum. Melhor. Boa noite, eu vou te encerrar também, só vou só terminar esse turno aqui e salvar o jogo Tá bom já por hoje 1.30 pra resolver aqui Falou, falou, valeu Falou A gente não ia pegar a cidade que eu ia pegar dos aqui, mas tá de boa né Eu sou Arx voltado a pegar a cidade dos meus ratinhos Pela cor, você tem que fazer a pesquisa que tira os 40% da manutenção deles Se ele fizer isso, arregaçou A gente perdeu pra rebelião aí né, velho Se perdeu pra rebelião depois que você fez toda essa volta pra pegar a cidade, vai ser engraçado Tá bom